É uma distância considerável. Se esse aço ali se dá e perder a estabilidade, eu posso comprometer essa estrutura. Arrear ou cair? Pode. Isso aqui pode sofrer ruptura. Entendeu? O que é o rapaz? O que é o rapaz? Vai? Larga aqui. É porque é o seguinte, vou te explicar. Aquele lado ali é a entrada da casa, isso aqui é a garagem. Atrás da garagem vai ficar um jardim particular dele ali, entendeu? Onde você está vendo aquela parte lá emigrecida, lá da viga, de infermelisante que a gente usa. Isso lá, né? Isso. Isso aí lá é o seguinte, lá ele vai fazer um jardim e aqui ele vai fazer o piso da garagem. Preste atenção, ele está já na parte aqui de vigamento. O que está acontecendo? Você está percebendo duas linhas lá em cima, pelos caibos. Ali ele vai dar o alinhamento do eixo da viga, entendeu? Ele vai determinar o eixo da viga através daqueles dois espaçamentos ali, naquele fio que você está vendo. Entendeu? Então para isso, tudo aqui tem que ser nivelado e alocado e filmado. Entendeu? Principalmente filmado. A viga tem que estar no nível, tem que ficar reto. Não posso ter deformidade, não vou ter problema. E a piso de lá aqui jogou a linha. Isso. Exatamente. Eu não posso perder o nível disso daí. A viga não pode sofrer deformidade, ele tem que ficar o tempo todo retirado. Tá? Ok. Bom, essa casa é garagem, a varanda, aqui a sala, lavabo, a cabeça aí. Então já, já completou, você quase o ponto. E agora vai começar a arrumação das perpintas. Aqui é a cozinha, marido e serviço. E três quartos. Tá pra trás. Três quartos. Três quartos e uma suíte. Três quartos. É dois pontos que vem É, tinha, foi necessitada Não dá, dá pra cá Aí depois eu acho melhor Traseiro, tanto lá quanto aqui Até aqui No caso, essa parte aqui Ela vai aumentar? Ela tem essa parede toda até aqui Até aqui E lá também Aí a porta vai mudar de posição lá Esse é o encarregado aí Boa, Chef O encarregado jovem pode É o encarregado jovem também Tá? É o encarregado jovem Daí é a turma Isso aqui que é organizante, tá? Isso aqui que é organizante, tá? Isso aqui vai só pra lá Normalmente na cabeça do ligamento Eu falei pra você pra proteger da questão Da umidade Tá? Aí não tem problema Tá? De O canto da parede ele sofrer Aquela umidade excessiva E prejudicar a pintura Entendeu? Até o próprio reboco Isso aqui 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 protege 100% Isso aqui defende umidade Aí você pode perguntar Por que ele passou isso aqui uma vez E aqui não tem nada? Calma lá A umidade A umidade Ela não vem só em questão Do solo Eu te falei Quem é esse camarada aqui, né? É a argila É verdade Isso aqui é a argila Isso aqui ele sofre a propriedade de absorção de água Se esse camarada absorve água Com certeza esse camarada Ele pode transferir também a umidade Uhum Mas aqui o meio agressivo é menor Porque eu não tenho contato com o solo Tá? O processo daqui de transferir de umidade É mais prolongado Mas pra não acontecer hipermilizante na base Passo um selador de paredes Aqui também no reboco Com o hipermilizante Depois que eu rebocar esse aqui Até numa altura de mais ou menos um palmo E aí depois eu dou o tratamento Emaçando e pintando Aí eu resolvo qualquer problema de umidade Que venha a acontecer Dentro do reboco só, né? Eu vou tirar a continuidade desse pra cá E depois pintar o reboco aqui Isso Voltando lá atrás O assunto do ferro exposto Pra proteger esse ferro Que é um reboco Mais forte Como é que é Pra esconder o ferro No caso acontecer que o ferro fique Aparecendo, né? É É É aconselhável que a gente Passar cicadu Entendeu? Onde tá aparecendo todo o ferro Passa cicadu Tudo por cima Faça uma nova forma E torna o cobrir concreto Só que como a forma já tá no limite Eu só vou aumentar mais um centímetro Os espessores de concreto Senão eu vou engrossar demais Deixar muito É muito robusto O elemento Entendeu? Aí vai dar diferença Na hora que o camarada Dá o tratamento da parede E pra uma nivelar Ele vai ver que tem um ressalto aqui Existe Então tem que ser um centímetro Que o ressalto Seu mínimo possível Tá? O ideal seria que toda edificação Usar perminizante É isso que você tá vendo Entendeu? Uma vez você aplicando perminizante Eu duvido pra você qual é a casa que vai te dar problema de umidade no pé da parede Você não vai correr o risco Você não vai correr o risco E sofrer Entendeu? Sofrer aquele desagrado, né? De ter que arrancar todo o reboco pra dar outro tratamento em cima Só que não vai adiantar de nada Enquanto você não infernalizar a base Ele vai continuar isso entrando E dando umidade Tá? Esse aqui é o neutral Tá? Esse aqui é o neutral Esse aqui é o neutral Ele tem essa... Essa... Característica, né? Enegrecida Isso é a base de prime afalde Tá? Escreto isso pra você Na aula de pendenização Pode separar um tudo a... Depois do reboco Olha Eu posso colocar... Antes do reboco A altura de um tijolo aqui Quando alguém tiver batendo o reboco Eu posso realizar até aqui Sem problema Porque o perigo É essa unidade vindo aqui pra cá Eu barrando a subida O resto tá seguro Já tá protegido Entendeu? Olha pra cá Isso A parede tem que tá, olha Toda formada Tá? Toda formada Agora depois do reboco Pode passar também Por que isso aqui... Oi? Você é defeito? Ok Não, isso aqui Eles deixaram que era pra fazer um dano Cada buraco desse aqui Era pra fazer que nem um dano não Tá vendo? Cada parede tem Porque como é que o camarada... Porque aqui a gente não trabalha com andame alugado Andame é feito na obra Eu tenho que furar a parede Pra poder colocar aquelas peças Eu não posso furar muito Porque esse buraco aí Se ficar muito bem Vai comprometer a estrutura Da parte superior Da parte superior Então eu tenho que fechar depois isso aqui Com outro pedaço Quer dizer, de tijolo Tá? Mas é um pedaço de tijolo Que não é quebrado Porque uma massa forte Vai poder vedar isso aqui Tá? Uhum Ele explorou e já levantou em cima com o pé É pequeno Eu sei que ele tá pequeno Tá pequeno Mas como eu tô te falando Toda visita serve de... Eu tô batendo com o ropa ali Uhum Pra poder fazer o que quiser Né? Você tem um parâmetro De como você... Não, não, não Mas você vê? Então você já tem uma certeza De como você vai executar Entendeu? Uhum Uhum Eu tô trazendo 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 Obrigado.